Música Salve, salve rapaziada, daqui nada para mais um vídeo de Sanseya Pessoal, sexta-feira, dia 1º de março, vamos lá, mais um mês iniciando aqui dentro do jogo É conversar com vocês hoje aí, a respeito das nossas expectativas para esse mês, né? É claro, a gente vai falar um pouquinho também aí sobre os problemas aqui que está rolando com relação à torre do selo A gente até fez a brincadeira aí de abertura do vídeo, mas vamos lá, falar um pouquinho sério também A respeito das nossas expectativas, o que a gente pode ter aí de novidade legal, no caso aqui, para esse mês no servidor global Falar um pouquinho das expectativas também lá para o servidor chinês, servidor de testes, enfim Então já peço para vocês aí, se puder deixe o like, se inscreve no canal, compartilha Vamos lá pessoal, eu tento sempre aqui trazer as informações para vocês Nem sempre são informações legais, às vezes são informações não muito bacanas, né? Mas sempre de bom humor, sempre tentando aqui trazer de forma positiva, né? Até porque o jogo, de fato, ele é muito bom, né? Só a empresa que cuida dele é que não é tão boa assim, tá? Pessoal, sem mais delongas aqui, vamos lá Então hoje virou o mês, então tradicionalmente alguns eventos aqui no jogo, eles são resetados, né? Toda vez que um novo mês se inicia, tá? E o principal aqui, evento que vira, né? Quando começa o mês aqui, é a torre do selo, tá? E aqui pessoal, infelizmente, pode ver que está tendo essas letras aqui em chinês, né? A gente não consegue dar andamento aqui na torre Isso já aconteceu da última vez lá no mês de agosto de 2022 Então não é um bug que está acontecendo pela primeira vez, tá? E naquela ocasião, também só foi solucionado quando veio uma outra manutenção Então dos eventos que resetaram aqui agora, nesse primeiro dia do mês Infelizmente a torre aí não está dando para fazer, tá? E existe um grande problema, porque na segunda-feira que vem, dia 4 A gente tem o gato da fortuna, né? E algumas pessoas ali estavam contando em fazer a torre agora Ali adiantar algumas casas, alguns andares a mais, né? Para pegar alguns recursos, já que a torre do selo dá bastante gema avançada Então, infelizmente aí, a gente já reportou lá no Discord Já tem diversas reclamações, lá no aplicativo da GT no fórum também Já tem bastante postagem sobre o assunto Mas, conforme eu já conversei com vocês aí em vídeos passados Desde o Mundial do ano passado, lá no finalzinho de outubro Desde então a gente não está tendo mais suporte na parte do Discord Então os moderadores, alguns deles ainda estão lá Outros também ali já até pararam de jogar E ali a pessoa responsável por fazer essa intermediação Essa ponte ali de levar as reclamações Os nossos questionamentos para a Tencent e para corrigir Essa pessoa não existe mais E até então, até onde a gente sabe Essa pessoa não foi substituída Então ali existe um buraco, existe um vácuo Então a gente reclamou lá O moderador já está sabendo da situação Só que sendo bem sincero Eu acho que isso aqui só vai resolver Lá na quarta-feira que vem Quando chegar um novo pacote de atualização Então a torre está bugada E não se esqueçam pessoal Eu avisei vocês na semana passada Mas isso ainda está em andamento As missões aqui dos 5 Picos de Rosan Também continuam bugadas Então acho que amanhã Sábado aparece missões dos 5 Picos Cuidado, porque não dá para fazer E no domingo eu acho que são missões aleatórias Pode ser que venha também alguma missão Dos 5 Picos de Rosan Se isso acontecer Infelizmente vocês não vão conseguir Fazer essas missões Então a gente começa o vídeo aí Falando um pouquinho sobre os problemas Infelizmente não tem muito o que fazer Mas aqui pessoal Falar um pouquinho sobre as expectativas O que a gente pode ter de novidade aqui Com relação a personagens Reparos Vai ter o Jamiel também ali Que já começa a classificatória Na segunda-feira que vem A primeira delas pessoal É com relação ao personagem Desse mês aqui no Global Então nós teremos aí Provavelmente Sem ser nessa próxima quarta-feira Na outra Dia 13 de março Deve chegar para a gente O banner da Deusa Ares É uma personagem de livros verdes O banner dela vai ficar Por duas semanas Ela é muito legal Ela tem bastante potencial Eu já trouxe para vocês Alguns vídeos dela Lá da China Conta da Conto Clever Aqui para vocês no canal Só que o grande problema dela O grande defeito dela Não é a personagem em si Não são as suas mecânicas Não é o seu kit de habilidades Mas é o fato dela chegar Num templo novo Num templo novo de flores E aqui no Global Esse templo a gente vai ficar Sem acesso ali Às flores dele De forma gratuita Por alguns meses Então isso atrapalha Bastante a personagem Ela não vai ter ali Diversos atributos extras Dos personagens ali Que estão em templos Mais cheios Na China Por esse motivo também Ela não está sendo Muito utilizada Mas não se enganem Ela é forte O seu potencial ali De dano De controle É muito legal Vai acontecer com ela Algo parecido Que já aconteceu Com o Oneiros Na época também Lá atrás Aconteceu com a Obafka Então diversos personagens Que hoje são muito bons Porque o tempo passou E o templo ali Foi preenchido Na época também Que eles foram lançados Foram ali os seus Primeiros personagens Daqueles templos de flores Na época Aconteceu algo Muito semelhante Então não se enganem Muito com relação a ela Não achem Não tentem julgar ela Num templo vazio Então tentem entender Que ela vai ficar mais forte Ao longo do tempo Mas de imediato Eu acho que ela vai ser Talvez Muito alvo de reclamações Por parte da galera Porque o pessoal Vai querer montar Vai querer jogar Só que vai ter poucos atributos Então acho que Ela vai ser até um alvo De bastante reclamação No começo Algumas pessoas Talvez por isso Nem queiram montar ela Queiram montar com poucos livros Enfim Mas eu acho que Ela tem potencial sim Eu acho muito complicado Você não montar um banner De livros verdes Durante ali a sua restituição Depois fica muito difícil De montar Em outro momento Porque ela é muito cara De livros Então aqui Com relação ao personagem Vai chegar a deusa Ares O pessoal vai reclamar Um pouquinho no começo Mas eu tenho certeza Tenho bastante convicção E daqui a alguns meses Chegando mais 3 4 personagens No seu templo A coisa começa a mudar Um pouquinho E ela vai ser utilizada Com mais frequência Com o passar do tempo Pessoal Algo também Que vai chegar pra gente Talvez agora Já nessa quarta-feira Dia 6 Talvez ali Mais um pouquinho pra frente Mas é bem provável também Que a gente tenha Esse mês aí O reparo do Alone Do Next Dimension O famoso Alone Loirão Tá Pessoal Esse personagem Ele é um pouco ali Hoje em dia Tá um pouco sumido Do meta atual Então ele perdeu Um pouquinho de espaço Porque ele é muito Calterado hoje em dia Então tem muito personagem Hoje em dia Que tira ele Da invisibilidade Tem ali a Pandora Comandante Com seu exílio Tem muito personagem Que hoje em dia Bate dano em área Então explosão do Thanatos Onda da Serafina Ali a segunda skill Do Money Gold O próprio Shura Divino Também bate ali Em todos os alvos Então hoje em dia Tá bem difícil De jogar Com o Alone Do Next Dimension Mas o reparo dele Muda bastante O personagem Ele fica muito mais agressivo No servidor chinês O pessoal já começou A fechar o reparo Já tá usando Com muito mais frequência A gente vai mudar Um pouquinho Até a forma de jogar Com ele Já que ele vai se transformar Com 3 ou 4 ações Então ele deixa De ser ali O personagem mais lento Do seu time Pra jogar na frente Talvez até Dos seus atacantes Então vai ser legal ali Trazer ele um pouco Mais pra frente De uma forma Mais agressiva Ele vai jogar aqui Muito mais De forma passiva Agora Tem diversos ali Ataques extras Pode trocar de vida Com seu próprio aliado Pra cada ação Que ele faz Vai aumentar O seu bônus Ali de dano Então esse reparo Vai fazer o Alone Voltar pro meta Pode ter certeza disso Então você aí Que juntou As suas pedrinhas Do Lune Tem ali hoje Umas 70 80 pedrinhas Do Lune Tá bem tranquilo Vale a pena arriscar E fazer o reparo dele Deve chegar Talvez nessa quarta-feira Um pouquinho mais Mais pra frente Mas com certeza Esse mês também aí Uma das nossas Grandes expectativas É com relação Ao reparo Do Alone Do Next Dimension Tá Pessoal Eu acho que Assim que a GT Anunciar pra gente O reparo do Alone Do Next Dimension Eu acho que ali Por tabela A gente deve ter também Lá na rotação De poeira divina As peças Da exclamação De Atena Então deve ser ali Uma consequência Então vai anunciar Um novo reparo E aí o mais antigo Que não tá na rotação Vai entrar na rotação De poeira divina Tá Lá no servidor chinês Essas peças Já estão disponíveis Tá aí a foto pra vocês Então também acho Que mais pro final do mês Na pior das hipóteses Comecinho de abril Eu acho que a gente Pode contar também aí Com a chegada Das peças Do reparo da exclamação Pra gente ali disponível Na rotação De poeira divina Tá Talvez não pra usar O personagem Mas pra fazer O reparo dele Pegar os bônus Da peça Das peças Pegar o bônus Pro pavilhão Então vai ser importante E eu acho que deve Tá chegando pra gente Em breve As pecinhas Do reparo Da exclamação De Atena Na nossa rotação De poeira divina E aí pessoal Tem também ali Como é que tá A expectativa No servidor chinês Então tá aqui Pra vocês É o nosso calendário Atual da China Desse ano De 2024 Ano passado Nós até fizemos Ali uma retrospectiva Do que rolou no ano E muita gente reclamou De ter muito personagem Sem graça Muito personagem ruim Alguns reparos Que não foram Muito interessantes Então algumas pessoas Reclamaram bastante Ali De ter sido um ano Muito fraco Ali de personagem Reparo e tudo mais Então aqui pessoal Esse ano De 2024 Já tá um pouco diferente Então o ano Começou com tudo Com relação A essa parte aqui Do jogo Então já tivemos ali O começo do ano Com o Elcid Que ele é muito legal O reparo do Cardia Nem tanto Tá aqui É uma exceção Agora em fevereiro Na China Chegou a Deusa Ares Que também é muito legal Só que tá Num templo vazio O reparo do Alone Chegou na China Lá no meio do mês passado E agora Nessa próxima Quarta-feira Dia 6 de Março Vai chegar pra eles Lá na China O banner do Afro Sapuri Trouxemos pra vocês Nesses dias Os vídeos Da leitura Da habilidade Do personagem E também ali As nossas primeiras impressões Trouxe esse vídeo Pra vocês Na data de ontem Também com mecânicas Muito interessantes É ali o famoso Ladrão de curas Então não deixa O time adversário curar Ainda traz essa cura Pro nosso time Afeta ali o adversário Causando dano Nessas tentativas de cura É E ali tá faltando É O spoiler De qual vai ser O próximo reparo Né Que vai chegar na China Aí É Também nessas próximas Semanas Né E aí É Se a gente for ver ali O nosso calendário Né Aqui é o calendário É Do servidor chinês Do ano de 2021 E 2022 É Aqui pessoal Dá pra ver É Que todos os personagens De 2021 É Já ganharam Seu reparo Tá Então o último ali Que tava faltando É Era o reparo Do Alone Né Ali o EX Então chegou agora na China É No meio do mês passado Tá Todos os outros personagens Ali Sem exceção Já possuem reparo Dentro do jogo Tá E se você for ver aqui É Os personagens De 2022 Ali Na ordem de lançamento É Pode ver que a gente já tem O reparo do Albafica A gente já tem o reparo Do Cardia Né E o resto ali pessoal Tá faltando Né Então É Quais são os principais Candidatos aí É De serem os próximos reparos A gente tem o Suikyo Né Que é bem provável Que seja de fato O próximo reparo Né O Suikyo também É Hoje em dia Perdeu bastante espaço Tá Na sequência ali A gente pode ter o reparo Do Defteiros Né E também ali É Pode ter o reparo Da Pandora Marechal Né Mas pro final do ano Pessoal Eu não quero nem pensar Nisso aqui agora Mas pode ver que esse ano Promete bastante Né A gente pode ter Esse ano ainda Reparo da Persephone A gente pode ter o reparo Da Sasha Talvez se ele furar a fila ali O reparo do Oneiros Né E de Cavaleiro Rank S Pessoal Olha só o que tá por vir ali Né Caso eles sigam Essa ordem cronológica A gente pode ter ainda Esse ano O reparo Do Shura Divino Do Saga Sapuri Do Money Gold E do Aiolus Divino Né Então É Com relação às nossas expectativas Não só pra esse mês Mas também aqui Abrindo um pouco o horizonte E até vendo um pouquinho Mais pra frente Pode ver que deve ter Muita coisa legal Pra gente aí Pra chegar Não só esse mês de março Mas também aí Ao longo Do ano todo Né Nos resta aqui Pessoal É torcer pra que Esses bugs Que sempre acontecem Sejam evitados Né Agora que a gente tá Sem suporte ali No Discord Fica um pouco mais complicado Então vai depender Da Tencent Da Time Mandar os arquivos Corretos pra GT É Chegar tudo certinho Nada corrompido Né Mas É Algo que eu prometi Pra mim mesmo Né Esse ano É Eu prometi Que eu vou tentar Me estressar O menos possível Vou tentar me divertir O máximo possível Então É uma filosofia Que eu tô tentando Seguir Pra eu mesmo Como jogador Né Nem muito Como criador de conteúdo Então Sugiro que vocês Façam o mesmo Né Eu sei que é difícil Eu sei que é chato Às vezes cansa E cansa bastante Eu também me sinto assim Né Mas Eu acho que a gente tem que tentar Fazer o conteúdo Nas lives Tentar jogar Se divertir Dar risada Né Tentar aproveitar O que o jogo tem de bom Que hoje em dia Se resume muito Ao PVP Né A parte do PVE De eventos Atualizações São sempre as mesmas coisas Não é novidade de hoje Já faz um bom tempo Né Enfim É mais ou menos isso aí Então deixo pra vocês Hoje aí As minhas expectativas Né Pra esse mês Falei um pouquinho Sobre os bugs Falei um pouquinho Sobre o futuro E também O que pode estar por vir Né E um pequeno desabafo Aí também É uma dica Uma resolução Do que eu acho Que é o correto Da gente seguir Né Os pensamentos E tal Quero saber A opinião de vocês aí Aqui embaixo Nos comentários Com relação aí Aos assuntos abordados No vídeo De hoje Tá Pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Vamos lá Aquele abraço pra vocês aí Tamo junto E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho